A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala comigo, Senhor Com todo o teu amor Não me importa a hora e o lugar Que toda a vida em mim Seja pra te adorar Vejo, sinto Penso para o teu louvor Choro, ganho meu louvor Alegre Agradeço, cara Obrigado Valeu Pode ir embora A CIDADE NO BRASIL Pensamento És o dono dos meus dias Sempre comigo Todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu o meu pensamento E se eu me desviar Fala comigo, Senhor Com todo o teu amor Não me importa a hora e o lugar Que toda a vida em mim Seja pra te adorar Vejo, sinto Penso para o teu louvor Choro Choro, canto Vivo para ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Tudo que sou é teu Tudo que eu quero ser é teu O meu prazer está em ti Que o meu louvor alegre a ti Tudo que sou é teu Tudo que eu quero ser é teu O meu prazer está em ti Que o meu louvor alegre a ti Vejo, sinto Penso para o teu louvor Choro, canto Vivo para ti, Senhor Vejo, sinto Vejo, sinto Penso para o teu louvor És o dono dos meus dias 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 Obrigado.